Os Estados Unidos tem um monte de crise. Os países que estão melhor têm um estado social meio bons, né? Pega os países da Europa que tem menos crise econômica, que os trabalhadores ganham bem, tem seguro-desemprego alto, tem tudo. Tem inclusive bolsa família em alguns estados. E as pessoas têm educação pública de qualidade, saúde, e esses estados vivem muito melhor. Daí ninguém dá esses exemplos, só dão exemplos negativos. Então, eu acho que atacar os trabalhadores diminuiu, o salário não resolve o problema. Então, a gente é contra essa lógica neoliberal que só favorece o grande empresário e não favorece o povo trabalhador. Acho que o Everton traz alguns pontos instigantes aqui, mas no meio deles ele comete um erro muito comum, que é o de analisar países, o exemplo mais citado, por exemplo, é Suécia, Noruega, Dinamarca, que tem estados de bem-estar social bastante amplos e generosos, analisar esses países pelo que eles são hoje. E não pela trajetória que os levou a ser o que são hoje. Nenhum desses países se tornou rico, se tornou próspero, por causa de um estado de bem-estar social amplo e generoso. Eles, após se tornarem ricos, eles optaram por decisões das suas sociedades políticas. São países de populações comparáveis à população do Rio Grande do Sul. Exceto a Suécia, a Suécia tem um pouquinho mais, mas tanto Dinamarca quanto Noruega tem aproximadamente a metade da população do Rio Grande do Sul. Ou seja, países muito pequenos, países muito homogêneos, que atingiram um certo nível de renda a partir de ideais de livre mercado, de livre concorrência, de respeito à propriedade privada, de desregulamentação. Suécia não tem salário mínimo, nunca teve, por exemplo. Curioso, né? São países que se permitiram enriquecer e depois tomaram a decisão de instituir estados de bem-estar social amplos. No Brasil, não. No Brasil, a gente acha que a gente vai chegar lá por meio do canetaço, ignorando o fato de que não há outro meio para enriquecer, senão o trabalho, o investimento, o respeito à propriedade privada e o aumento da produtividade. O Brasil é um país que está há 30 anos andando de lado por conta disso, porque a gente leva mais a sério medidas bem-intencionadas do que medidas que dão resultado.